Olá gata, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando um pouquinho da casa da minha mãe Eu quero que vocês dêem uma olhadinha onde eu tô, onde eu vivo com minha mãe E mostrar um pouquinho, ok? Bom, eu terminei de limpar a casa agora, tá tudo limpinho Por isso que eu falei que eu vou aproveitar pra gravar o vídeo Tá limpinha a casa Olha o armarinho da minha mãe, as tapoé que ela ganha É mais ganhado que comprado, que a família dá Os filhos Olha o pilãozinho de mãe, gracinha Fogãozinho A pia Olha a minha mãe ali arrumando as louças Dá um joinha aí pro povo, pessoal Geladeira Casinha da minha mãe, tudo organizadinha Olha que bonitinho aqui o armário, olha Essas Esses enfeitinhos aqui, ó Com a canela, é minha irmã que faz Ela mora em Rondônia, ela faz essas coisas Aí quando ela vem aqui, olha que gracinha Ela faz pra minha mãe, ó Joguinho de xícara Aqui é o quarto dos meninos Os meus meninos dormem aqui Os dois dos meninos dormem Dá pra ver o quarto da bagunça, né O quarto da bagunça dos machos é assim mesmo Tem jeito, não Agora eu vou mostrar O quarto de mãe e a sala Nossa, hoje ela colocou uma coxa linda, gente Olha que coxa linda Essa coxa é de crochê, mãe? Nossa, mas é linda, gente Olha, eu vou chegar de pertinho pra vocês Eu ainda vou pegar pra mostrar Ai, que linda Olha Linda, 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 viu Nossa, muito linda Essa é a caminha da minha mãe Quarto dela Os ursinhos dela Que ela adora, né Ela adora esse tipo de coisa Assim, ó O sapinho O sapinho Olha que gachinha Oi, gente Beijo pra vocês Olha que linda Olha o tamanho dessa cela Coisinha fofa A da roupa da mãe Portinha tá aberta aqui Deixa eu ir logo fechando Ai, gente A coxa da minha mãe é linda, viu Amei Sofá, né Na sala E Esse pé de coco Que ela adora ele Bota na sala Só que é artificial, tá E olha aqui na sala O que minha mãe Mais gosta, gente Olha aqui Os bichinhos Mais pequenininhos Mais fofinhos Os peixinhos dela Olha o aquário Que ela ganhou Olha que coisinha Mais linda Oh, meu Deus Ela ganhou um macho e duas fêmeas Agora tá cheio Tem um tanto São lindinhos demais, gente Ela conversa com eles E eles vêm pra cima Potinha de sobrinho Potinha de sobrinho De irmã Tia Estantezinha dela Televisão Tudo limpinho Tudo organizadinho Que ela gosta Muito organizadinho Fica só na Que canal é esse, mãe? Que a senhora deixa? Fica só na Novo Tempo Porque minha mãe É adventista Ela é evangélica Aí fica só na Novo Tempo Já viu, né Casa abençoada, né Vou mostrar pra vocês O quarto Que eu durmo Que eu acho que Samira Tá aí dentro Olha quem tá aqui, gente Mas Lailon Você não tem vergonha na cara, não Lailon De tá dormindo Uma hora dessa Isso é hora de Tá dormindo Isso é hora de acordar Oi, gente Ó Acorda, Lailon Meu Deus Olha, olha Olha que sem vergonha Esse Tá dormindo Isso é hora de Tá dormindo A gente já cuidou desse vício Já limpou a casa E Lailon aí Dormindo Tadinho A cama Solteiro E aqui a minha cama Que tá uma bagunça Com a minha filhona ali Linda Aquela que A Najara cita aí no vídeo Que É Chamando ela de que, né Pretinha Pretinha com maior orgulho, né Fala aí se não é com maior orgulho Maior orgulho Não tem pra conter Preta com maior orgulho Minha filha que eu amo Que eu sou apaixonada Minha cacula E assim Preconceito sempre tem, né Sempre tem esses babacas Que tem preconceito Esse aqui é o quarto Que eu durmo Guarda-roupa E é meio bagunçado Porque é assim mesmo Eu Oi Gente Olha eu aí Olha eu Beijo pra vocês Bom gente Bom gente Isso é mais um pouquinho Da casa da minha mãe Né Pra vocês Da onde eu tô ficando O cantinho aconchegante Porque Pensa num lugar Gente Maravilhoso É a casa da mãe da gente É mais que perfeito É mais que perfeito Eu aqui Eu me sinto como se eu estivesse no céu Porque eu cuido da minha mãe Que ela tá doente E faço tudo por ela E ainda é pouco Pelo que ela fez pra mim Então gente Muito obrigado Era só isso Eu queria mostrar um pouquinho Da vida Da casa da minha mãe Pra vocês Espero que vocês tenham gostado É uma casa simples De pobre Mas eu queria compartilhar Com vocês Meus amores Então Beijo E até o próximo vídeo